Opa! Cara, hoje eu quero trazer um assunto que pode ser um pouco polêmico, ok? Eu não sei se existe aonde você trabalha hoje, mas se não existe aí, eu tenho certeza que você já ouviu falar ou que você já presenciou isso em alguma outra empresa que você passou, ok? Que é a famosa panelinha. As pessoas promovidas têm que fazer parte de uma panelinha, ok? E agora eu vou te falar o seguinte, particularmente eu não acredito nisso, tá? Ela acontece? Acontece, mas eu acho que quando acontece, nós temos responsabilidade por isso estar acontecendo. E por que eu estou falando isso, cara? Vamos pensar o seguinte, quando você está trabalhando com o seu time, normalmente se você está fazendo, atendendo o seu escopo de trabalho, atuando no que esperam que você faça, normalmente você vai fazer uma entrega diferenciada que vão falar, pô, o município se diferenciou aqui, bacana, legal pra caramba. Só que daí passou três semanas, o meu colega vai fazer uma entrega bacana, legal. Quando a gente trabalha em cima do escopo que é de nossa responsabilidade, todos nós, todos do time, temos condições de fazer uma entrega que se diferencie em determinado momento, ok? Natural, né? E quando isso acontece, quando surge uma oportunidade, é natural também que o seu gestor, né? Ou o dono dessa oportunidade, ele escolha a pessoa que vai assumir essa oportunidade. E às vezes ele pode ir por uma preferência pessoal, que daí a gente enxerga como uma panelinha, ok? Faz sentido e acontece. A gente não gosta, às vezes, mas acontece, ok? Mas por que eu falei que eu sou responsável quando isso acontece? Que você é responsável quando isso acontece? Porque você trabalhou, você não se destacou pra eliminar essa possibilidade da panelinha. E essa responsabilidade é sua, tá? Então vamos pensar o seguinte, cara, você está todo mundo trabalhando no seu escopo de trabalho normal. Está todo mundo entregando o que se espera que entregue. Com boa qualidade e tudo mais, mas está todo mundo trabalhando o que se espera que se entregue, ok? Agora eu vou te falar o seguinte, e se você fizer coisas que não esperam de você? Se você fizer entregas que a princípio não estão no seu escopo de trabalho? E aí? Será que vai ter espaço pra outras pessoas concorrerem contigo? Porque olha só, a gente já falou aqui nesse canal sobre comunicação, sobre entregas diferenciadas, sobre pequenas entregas inconstantes. Se você aplicar essas dicas que eu passei nos outros vídeos, se você aplicar isso com recorrência, você não vai estar atuando exclusivamente no seu escopo de trabalho, você vai estar fazendo muito mais. E a sua comunicação não vai estar limitada ao seu gestor. Sua comunicação vai extrapolar duas ou três camadas de gestões acima da sua. Cara, quando isso acontecer, não existe panelinha que vá funcionar e que vá... Não existe panelinha que vá tirar uma oportunidade que você mereça. Não existe. Por alguns pontos, cara, se o seu gestor fizer isso, se a empresa te reconhece como uma pessoa diferenciada e o seu gestor botar uma pessoa que não seria a indicada, ele, de certa forma, vai estar se queimando. Ok? Então, esta é a grande sacada. Faça o que não esperam de você. Que daí você não vai concorrer com essas outras pessoas e vai dar chance para a panelinha acontecer. Fechado? Então é isso, pessoal. Por hoje é isso. E gostou desse vídeo? Se inscreva no nosso canal, curta nossa página no Facebook. Não sei exatamente onde você está vendo esse vídeo. Pode ser no YouTube, no Facebook, mas se inscreva ou curta nessa página, que é o caminho que eu tenho para saber se esse vídeo está fazendo sentido para você. Fechado? E não esqueça de deixar um comentário aqui embaixo. O que você achou? O que não achou? Tem alguma sugestão? Alguma crítica? Escreva aqui. Escreva aqui que esse é o termômetro para eu saber se eu estou me impactando ou não. Ok? E também é onde eu uso de base para direcionar o próximo conteúdo. Fechado? Quinta-feira eu vou estar aqui ao vivo no webinário te esperando para a gente conversar sobre esta sacada. Você só tem que se inscrever no link que está aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Se inscreve nesse link e quinta-feira a gente se fala. Grande abraço. Tchau. Tchau.